A eletroacupuntura, que é a técnica associada aqui, que eu tô colocando na agulhinha, que é um aparelhinho que emite choquinhos fisiológicos, a eletroacupuntura faz com que esses nervos, entre aspas, desentupam. Ou seja, diminui a inflamação ali e o choquinho que tem que passar no nervo, que não tá passando, por isso que a mocinha tá com dificuldade de andar, o que vai acontecer? A gente vai desentupir esses nervinhos com esse choquinho aqui e vai passar a eletricidade que vem do cérebro direitinho, pra quê? Pra mocinha começar a se movimentar de forma adequada. Por isso que o que eu mais me preocupo nem é com a questão do bichinho não estar andando. A gente tem que pensar que esses mesmos nervos que descem do cérebro, essas ramificações, elas enervam a musculatura esquelética, que são as patinhas, mas elas também enervam a musculatura lisa, que são os órgãos internos. Então o que mais me preocupa é o quê? Que o coração tá sendo menos enervado, o pulmão, ou seja, os órgãos vitais. Então a gente sempre tem que se preocupar mais com os órgãos internos do que com as patinhas, a parte que a gente vê por fora. Por isso que a mocinha pode tá com incontinência ou dificuldade de urinar e de fazer cocô. Porque os órgãos dela, do peristaltismo intestinal, da bexiguinha, estão o quê? Sendo menos enervados. Ela tá o quê?